Aqui tá três jogos, tá aqui eu tô com uma princesa jogando, eu já tomei banho e tô de chinelo, tá aqui eu vou comer cajouco quente e o taco eu tô jogando porque eu já joguei montão de jogo. A minha amiguinha veio aqui, ela enqueceu da garrafa de tucurela de laranja, o copinho e daí eu encondi no lugar de ter quieto lá no meu quarto. O que aconteceu? Não tem ninguém aqui, mamãe me enqueceu, porque você se faz, tava tudo tão legal. Ele enriqueceu a gente no Natal, uma noite encantada, magia pelo ar, ninguém rodinho que tem amor pra dar, olha pro céu. Feliz Natal, um clima de sonho me faz, me deixa, olha pro céu. Papai Noel já vai chegar, pro nosso sonho de realidade. E esse filme já tá no hot final, na gameplay e no gameplay.